Valdir contribuiu com a previdência por mais de 35 anos e a dois já poderia ter se aposentado. Mas por causa do fator previdenciário estava adiando os planos. Agora para evitar surpresas com a reforma previdenciária, está repensando sua decisão. Em função da iminência de mudar a lei para a idade mínima, como eu já tenho os 95 pontos, eu já entrei com a solicitação do INSS e já está agendada para eu entrar com o novo pedido de aposentadoria. Se for confirmada a possibilidade, você se aposenta? Sem dúvida. Aproveitar essa oportunidade porque trabalhar mais de 10 anos, eu contribuo desde os 15 anos de idade e já tenho 40 de contribuição. Então já está na hora de deixar alguém seguir esse caminho. Hoje no Brasil existem duas opções para quem vai se aposentar. O primeiro é pelo tempo mínimo de contribuição, 30 anos para mulheres e 35 para homens. Mas nesse caso, incide o fator previdenciário que diminui o valor final do benefício. A outra opção é pelo sistema aprovado no ano passado, chamado de regra 8595. Neste caso, há uma combinação entre a idade com o tempo de contribuição e a possibilidade de não incidir o fator previdenciário, o que resulta num benefício bem maior, mas também um tempo maior de contribuição. Mas mesmo com a regra, a conta não fecha. Hoje, 54 milhões de brasileiros contribuem para o benefício de 34 milhões de aposentados. E a tendência com o envelhecimento da população é de que o número de aposentados aumente ainda mais em relação ao número de contribuintes. Segundo dados da Previdência, a arrecadação líquida nos últimos 12 meses foi de mais de 353 milhões de reais, mas o total concedido passa dos 450 milhões de reais, o que significa um déficit superior a 96 milhões de reais. E é justamente preocupados com estes números que entra governo, sai governo, propostas de mudança na Previdência Social sempre são discutidas, entre as quais o estabelecimento da idade mínima para se aposentar a partir dos 65 anos. Ao todo, o rombo da Previdência, segundo as projeções do governo, pode chegar neste ano a 146 bilhões de reais, por causa do aumento do desemprego e a queda no número das contribuições. Essa advogada avalia que o governo joga todas as fichas para tentar diminuir esse déficit e colocar uma idade mínima é um caminho. Mas uma possível mudança não deve afetar quem já tem os requisitos para se aposentar. Se a pessoa não quiser protocolar já, mas tem os requisitos, ela também pode ficar tranquila, porque quem já tem direito, esse direito já está garantido, é o que a gente chama de direito adquirido. Então, mesmo que ela não protocole, às vezes não tem vaga lá para poder agendar nesse momento, mas ela já tem os requisitos, ela pode ficar tranquila que direito adquirido não vai ser mexido.